O treino era para as quatro ou para as cinco, não interessa, vai agora para o caso. E faltava o Marinho. E nós já tínhamos visto que o Marinho estava lá com a esposa. Estava lá com a esposa, não sei o que, tudo bem. E ele tinha um cãozinho, que era o Paquito. Mas eu, bom, Paquito, Paquito, mas quem é o Paquito? O cãozinho dele. O Marinho José gosta do Paquito. E ele estava assim com as velhas e falava. Entramos para o campo, para o treino, faz o casamento, tal, tal. Ninguém sabia do Marinho para começar, para dar aos coletes, tudo à procura do Marinho. Onde é que está o Marinho? O Nené, o Belano, começava logo, começava logo. Pô, a mesma coisa, onde é que o cara se meteu, não sei o quanto. De certeza está falando com a diretoria, não sei o quanto. E há um colega nosso que olha para a bancada e vê o Marinho na bancada. No meio dos vaiores, dos chocos, dos lá. Ô, ministro, o Marinho está na bancada. Na bancada, que bancada, cara? Não, o Marinho está ali na bancada, está a andar só para o outro. Era o ganito. Então, mas, o que é que se passa? O Marinho, pá, o tempo vai começar, não sei o quanto. O que é que você quer, Belano? Uma suma aí. O Paquete fugiu, o Marinho José está mexendo com o sal. Tu pode correr atrás do cara, o cara está mais rápido do que eu. Mas quem é o Paquete? O Paquete é o meu cão, cara. E ninguém consegue ver o cão. Pô, o cão é deste tamanho, quem é que vai vir? O Marinho José vai trazer o cãozinho deste tamanho para aqui. Está mais complicado a vida. Pô, Marinho, não pode ser. Vem para o treino. Que treino, cara? Pois vou vir o Marinho José em casa. Não, mas saiu com o coletivo que eu já vou. Seja bem-vindo a mais um bar do Sport TV. Estamos na Ericera, aliás, num dos sítios mais emblemáticos da Ericera. O campo da bola. E vamos, Carlos, estás bem aqui com a Samarra? Está frio? Está frio. Hoje está um bocadinho frio. Aqui está, estava aí uns 40 graus. Está aqui um frio, vou dizer. Vamos ter dois convidados. Sou sempre enganado. Vamos ter dois convidados que foram os teus jogadores. Foram. Dois burgeses. Não é nada. É verdade. Rui Burguete e Tiago Rosa. Foram meus jogadores no Oriental. Gente boa. Nós também vamos, de vez em quando, temos que ir. Claro, então. Isto é, ao fim e ao cabo, é campeonato de Portugal. O interesse é o espírito das pessoas. Foram dois jogadores. Tiveram formação no teu clube. O Tiago teve formação no teu clube. O Estrela, da Amadora. O Rui Burguete. Eu acho que o Rui ainda teve no Benfica também. Não sou empanheiro. O que é que esperas disso? Agora, pá, são miúdos. Têm histórias de certeza absoluta. Para contar boas. E sabes que neste tipo de clubes aparece sempre gente que dá para fazer muita história. E estás a pensar a comer bem, não? Sim, vamos estar ali no Ribas. É o segundo programa que fazemos no Ribas. Aqui, precisamente. Como sabes, normalmente nós vamos a escolher os convidados do restaurante. E eles escolheram. E eles escolheram este. E é um restaurante de esperta. Então, bora lá, tente com eles. Bora lá, tente com eles. Bora lá. Bá. Oi, óis, confia. Tem que acordar o rapazado este amanhã. Cuidado. Tudo bem. Olha esse cor de cabelo. Está giro. Bora. Bora lá. Bora entrar, bora. Vamos ao Ribas, cá um espetáculo. Parece que é Fernando Menos. Já cá estamos então, no restaurante Ribas, aqui no local do crime. Aqui é com os nossos dois convidados, Rui Burguete e Tiago Rosa. Eles foram dois companheiros de equipa no Oriental. Ambos treinados aqui pelo nosso ministro, Carlos Manuel. Carlos. Carlos, vamos lá então dar início às hostilidades. Estou aqui numa grande luta que eu já nem sei tirar. Sei lá, isto. Estava aqui a tirar a casca do camarão, estava aqui, mas eu em pequenino comia todos os dias isto, todos os dias. Enjoei. E agora já tenho alguma dificuldade em tirar aqui a casca do camarão. Então vamos lá. Vamos lá começar então. Nem dificuldade, não, porque eu tinha aqui. Enjoei muito em pequenino. A minha mãe dava-me isso todos os dias. Eu me enjoei. Tinha oito quartos lá. Tínhamos onze quartos. Só que a minha mãe fechava oito. Era por segurança. Era para não limpar. Estão onze quartos a limpar. E agora quem é que vai começar aqui as nossas... Epá. Eu não sei o que é que eles são. Tens fé. Nem sei o que é que diga. Dois defesas, mas espero que tu não joga a defesa. Não, não, era um percaso nesse aspecto. Já nem se lembra. Já nem se lembra da história. Lembrar-se do nome já não é mau. Só quando você andava de avião. Ah, pois era. Eu não sei de nada disso. Deixa-te dizer que eles iam logo cairar em mim. Podemos começar. Vamos começar por aí. Duas figurinhas, vou dizer. Percaso nesse aspecto, até tacavam, até tacavam muito. Começa a falar bem. É, não, percaso eram dois jogadores de... Ofensivos. Não jogavam porra nenhuma, mas pronto. Há bons jogadores, boa gente e... Eu acho que o mais velho é que vai falar. O mais velho é o Rosa. É o Tiago. O Rosa já tem 40. É o Tiago. É o Tiago. Eu posso começar. É 40 anos. Pela... Umas histórias... Já fui. Por acaso, não tem a ver mais com quando eu era mais novo. Ah. Das colas de estrela, aquilo... Ah, é de colo do Miguel. E dele também. E deste rapazinho. Mas ele também teve no Benfica. Sim, coincidimos. Coincidimos. Eu às vezes aqui à equipa, à equipa do... Porque ele é mais velho, subia... Tu à esquerda e à direita? Eu, na altura, jogava no meio. Ah, eras dez. Sim, jogava. Jogava a dez. E ele jogava a dez. Conta de leça, esqueci. Que enganador. Jogava no meio. Mas pronto, era sempre a malta mais velha na formação. Olha para os mais velhos com outro respeito. E o Rosa até era da altura dessa equipa, até era o capitão. Mas pronto, ele também continuou. Que bom tempo. Foi uma boa escola de vida. O que é que é possível? Eu, por acaso, eu tenho um... Temos um grupo de WhatsApp. Olha. Desses tempos. Ui. E por acaso, eles tratavam... Eu disse a eles, olha, provavelmente vou fazer um programa. Contesta, contesta. E eles disseram, olha, conta aquela quanto eras iniciado. Se tu lembra o Jorge Tempé era? Sim. E era o ministro Cabral. Fartou. Aquilo é, havia os iniciados A, que eram os mais novos e os Bs. Os Bs. Foi dos meus primeiros jogos. Eu nunca mais me esqueço. Mesmo quando era miúdo, foi uma memória que me ficou para sempre. Eu às vezes até conto isto em casa aos meus pais e eles riem-se. Esses outros tempos. Lembro-me, não sei se fosse assim, o estádio do Estrela, os miúdos mais novos jogavam naquele campo pelado onde passava o comboio. Hoje em dia já é sintético, mas o campo era muito a pequenino. E neste jogo a gente estava a jogar contra o Rio de Mouro, era o Rio de Mouro, porque os A estavam, os Bs, os mais velhos estavam no Nacional. E nós, os mais novos, estávamos, é. Então, estávamos a jogar contra o Rio de Mouro e eu era, na altura, era o capitão, porque eu já jogava desde as colinhas, desde os meus nove anos. E era o ministro Cabral, era o nosso treinador. E ele estava a achar estranho que eu, na primeira parte, nem me conseguia mexer dentro do campo. Estava com uma dor de barriga. Eu corria para aqui, eu não conseguia mexer, e o ministro abria assim, e eu lá, roxa, roxa. O que é que se passa? E eu, opa, estava pensando, eu não consigo correr. E nisto, a gente, estávamos a perder o intervalo, vamos para os balneários. Lembras-te que os balneários, a primeira classe, eram as escadas, escadas. Tinha umas carinhas, e depois, os balneários, não havia casas de banho. Ou seja, a casa de banho... Era aberta. Era aberta. Era aquelas de em pé. Eu queria ir à casa de banho. Tinha o buraquinho, então. Exato, nem sanita tinha. Então eu vou dizer a ti, eu parti o menisco aí. Mas pronto. Entretanto, eu chego lá assim e digo, falo com o ministro, o ministro, eu nem posso ir à palestra, porque eu estou com dor de barriga, tenho que ir à casa de banho. Aí, a comunicar-se. E depois também falei com o diretor, mas eu não quero ir àquelas casas de banho. E eu, então, queres ir aonde? Então, vai aonde? Era o Carlos Castelo. Vai às ervas, vai às ervas. O Carlos Castelo agora, hoje em dia. O diretor está no Benfica. Está no Benfica, agora? Então, a gente abre aqui uma sessão para ti. Vais ali ao... Vou à casa de banho, pronto. Dos árbitros. Dos diretores, vai em cima. Nisto. O homem dá a palestra, os 10 minutos, e ele, oh, Tiago, anda para baixo, porque o jogo vai começar. E eu nada, e eu ainda estava nervoso, que era dos filmes jogos. E eu já vou, já vou para baixo. Diga ao ministro, porque o jogo vai começar, que eu já não apareço. Nisto. Eles vão para baixo, eu continuo a andar. Vou para baixo a correr muito rápido. E eu até estava a pensar que eu já tinha sido substituído, que era o normal. Eu vinha já a andar devagarinho, assim, ao pé da paredes. Sim, sim, sei que é que ele tinha uma paredes. E eles viram-me e eles disseram, Tiago, despaixa. Despaixa-te, entra. E eu, então, mas eu não fui substituído. Não, não, o ministro não me tirou. Ah, não me tirou, ok. Nisto. Entrei. Pronto, já estava soltinho. É, é, é. Depois disso, estava mais soltinho. Soltinho foi o que tu te soltaste. E o engraçado, nessa segunda parte, faço um golo de canto direto, e faço um golo de livre direto. E a gente ganhámos esse jogo 2-1. Pronto, isso ficou logo. O Tiago, o Tiago fez isto. Aquilo foi. Não, não. Não, 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 isso não é. Para ganhar. Foi mais esse. E depois, no dia a seguir, os diretores, toda a gente sabia desta história. Cada vez que olhavam para mim, começavam-se a olhar rir. Tens aqui. Então, Tiago, como é que é? E eu já sabia. No dia a seguir houve treino, dois dias a seguir houve o treino, e o campo era separado para os asas e para os bens. Do iniciar, estavam-se a treinar. E o ministro Carrol disse, olha, o ministro Tempera quer falar contigo. E o ministro disse, na formação que o Tempera queria falar, vá, vem gritaria dali. Dali era gritaria. E o ministro, ele era um bocado agressivo. E o que é que ele disse? Para ele, é uma escola diferente. E eu estava escondido no canto, porque eu nem queria falar com ele. Eu nem queria vê-lo. Ele, oh Rosa, onde é que tu andas? E eu, estou aqui, ministro. Para lá baixinho. Anda lá aqui. E eu fui ao pé do ministro. Então, mas conta-me lá o que é que se faz. O ministro Carrol diz que tu, aos intervalos, tens que ir ser para a casa de banho. Diz lá o que é que tu comes. Ao pequeno almoço. E ele, assim, meio encolhido, e diz, oh ministro, eu como uma santa de fiambra ou de manteiga e um bongo de laranja. E ele vira-se, assim, muito sério para mim. Um bongo? Um bongo. Isso tem muitos lípidos. Lípidos? E eu, pronto, eu nem sabia lá o que é que era lípido. Isso tem muitos lípidos. Tu não podes comer isso. Não podes comer isso. Tens que comer isso. Tu não podes, tu não vais ter para a casa de banho todos os jogos. E um bongo, um bongo é uma coisa saudável. É um sumo de laranja quase natural, com aquilo em açúcar. Mas pronto, ele, na mente dele, ele queria dizer qualquer coisa. E ele aos gritos, ele pronto, ok. Muitos lípidos. Lípidos. Mas esse campo tem muita história. Porque aquilo, nós tínhamos lá, ele também foi do Míster Amaral. É, e o Míster Amaral? O Míster Amaral era muito engraçado. Ele era raro dar as palestras no balneário. Mas depois teve que começar a dar. Porquê? Porque nós estávamos no treino e o Míster Amaral lá reunia no meio do campo, só que o Estrela tinha o comboio a passar. Não sabia nada. Não sabia nada. E o comboio, ou seja, aquela linha, é aquela linha que passa comboios a toda hora. Estava um frio incrível. Estava sempre a interromper. E lá vinha o comboio. E ele já, nos jogos que perdíamos e tudo mais, o que é que tínhamos feito mal? O que é que tínhamos feito? Tínhamos que melhorar isto? Não sei. Mal lá vinha o comboio. Lá vem outra vez a **** do comboio. E isto cinco em cinco minutos. Mas depois, entretanto, lembro... A palestra demorava mais com o treino. Era, era. Depois eu lembro que ele até passou a palestra para dentro. Pronto, lá tínhamos no balneário e tudo mais. Nunca mais me esqueço que houve uma palestra que eu não sei porque ele... Aqueles balneários, pronto, não havia as condições que há hoje em dia. Os balneários, apesar de já a do Estrela ser um clube conceituado e tudo na formação, não tinham as condições que os miúdos hoje em dia têm. E o mister a dar a palestra já no balneário. Eu não sei o que é que se passou no balneário do mister. Cheio de formigas e o mister cheio de comichão. O mister a dar a palestra e então só se roçava o tempo todo. O homem deve estar com alguma coisa, não sei. O homem só se começava e depois só dizia... Isto é **** das formigas. Aquilo nem é. Não, aquilo era um fardo. O mister Amaral era muito engraçado. Eu tenho outra história. Esta é a história que o mister Amaral então foi brutal. Porque o mister era pai de um jogador que jogava connosco. Com o Alex, lembram-se do Alex. E então, estamos numa palestra, o Alex, não me lembro se não esteve bem num jogo, o pai a falar para o filho. Aquela que separava muito bem... Treinador a falar para o filho. Treinador para o filho. Sim, mas separava muito bem isso e sempre separou. Até porque o Alex era um homem na altura que tinha muita qualidade e o mister sempre separou bem isso. Mas o mister, houve um dia que lhe estava a dar uma durazinha. O que é que ele diz? Eu já estou farto disto. Ai, mas é ****. Tão genuinho que ele era. Ele era tão natural, mas o mister era mesmo muito jovem. O que isso saía, saía mesmo. Era muito sinal da escola. Passámos muito, como eu disse, o Rosa também é mais velho, mas passámos ali muito bons tempos no Estrela. Vai, Tiago, avança. E depois também era com o Miguel Claresma. Sim, com o Cic. Chegou a ser adjunto do mister. Foi o meu treinador também, dos dois anos de junior. Prontos, ali depois foi adjunto com o Jorge, no Benfica. Isto até foi a história do treinador adjunto dele na altura que me contou no grupo. Que era o Nunari, que agora está no marítimo. Mas na formação. E o Claresma, pronto, eles falavam com quem é que deviam pôr a jogar e o Nuno perguntou ao Miguel Claresma O que é que achas que eu devo pôr a central? E o Nunari disse Acho que devias pôr este rapaz. Esse rapaz, se eu pôr ali um pino ele faz mais cortes do que ele está a jogar. Ele saía-se com cada um, as palestras dele. Nós tínhamos muito respeito por ele porque ele era um homem que percebia imenso de futebol. Era um homem do futebol. Era impossível. Eu estava sempre a rir para dentro quando ele estava a falar. Porque era tudo da mesma... Depois sabe o que era engraçado? É que era tudo da mesma... Ou seja, a formação era aquilo... Saía-se dos iniciatores para o Júnior... Depois era do Jorge também... Ou seja, aquilo era como o Tiago está a dizer. Uma pessoa estava na palestra a chorar, já a chorar. Porque era mesmo... Só que com um respeito muito grande. Porque aquilo era... Tive a felicidade depois de ficar no plantel sénior do Estrela. Bem mal fizeram eles. E pronto, e depois aí... Já foi com o Pedro Simões... Lembra-se aquela história que você me pedia para contar quando eu me estirei na Primeira Liga. A história não aparenta para nada. Eu ia... Mas eu ia... Lembra-se? Tu lembras? Eu lembro-te. Conta lá. Você pedia-me sempre para contar... Ó, Rosa, conta lá quando tu estireste a Primeira Liga. Olha a história dele. Conta lá. Aquilo foi em 2005, 2006, quando o Guimarães desceu divisão nesse ano. Certo. Porque eu, como já estava... Ah, dos mais velhos tirando a seguir ao Pedro Simões. E o outro treinador era António Conceição. Só que o Míster nunca revelava quem é que ia jogar nos treinos. E eu era sempre convocado, mas ficava sempre 19º. Eu ia para todo o lado com eles, mas chegava 19º. Tiaguito, vais cá. Pronto, pronto, ok. Nesse jogo, nem estava à espera de jogar. Quase à última... Isso foi num hotel. O Jordão. Disse ao miúdo, tu vais jogar este jogo. O Jordão? O Jordão? O... O médio. O médio. Era um dos dois respeitados. Ele era o meu pai, entregar o padrinho, eu equipava ao lado dele no balneário. Pronto, ele aconselhava... Boa gente. É, boa gente. Tu vais jogar, miúdo. E eu... Estás a brincar comigo. Sabia mais que... Vai jogar e vais ser capitão. E aí começou logo o Codação a fazer a estreia pelo clube da minha cidade. Sim, claro. Pronto, foi na altura um sonho. Não é como hoje em dia. Hoje em dia há mais facilidade. E não se sente tanto a questão do ser ou da cidade. Não se sente tanto, claro. Pronto, é que era o meu clube. Fico logo o coração a palpitar-me mais. Eles como estavam sempre a brincar comigo e sempre na tanga, eu não acreditei muito. Nisto, a gente está aí para Guimarães. Bem, a cidade de Guimarães, os índios, os adeptos, aquilo, a gente estava a passar... Aqueles faziam um filé a bater no autocarro. Já pronto. E eu, naquele ambiente, o primeiro jogo, estádio cheio, pronto, acompanhado com o Guimarães, precisava de um milagre. Quase para se manter, precisava de ganhar. E os outros, para não perder. O resultado dos outros, é? É, pronto. Nisto, o homem, o António Conceição, da equipa, Tiago Rosa. E depois ele vai falar comigo, é, vou-te pôr, capitão. E eu que fiquei. Ok. Certo. Nisto. Começa o jogo. E eles comem uma pressão. Eles vinham, a primeira parte, sempre a defender, eles vinham de todos os lados. E eu, correr... Jogaste no meio, aí? Joguei, estava assim, no meio campo. Para todo o lado, e eu assim, já nem conseguia respirar. Eu não estou a aguentar isto. E eu assim, começa-me a dar dor de burro. Aí é que... E eu, nesse jogo, eles tinham um... Que eu estava a marcar, era o Ben Achur. Sim, sim. Vamos até ir à seleção do Egito, era muito bom. Sim, jogava um jogador. Não, mas jogava muito. E eu, a correr atrás, ele disse, não, eu já não aguento lá disto. Eu assim, para dentro de mim, eu vou pedir homem, vou sair. Era o que já estava a passar pela cabeça. E depois, a humidade. Pronto. Estava a passar mal. Eu olhava para o banco, e ele só, rosa, sempre... E eu já estava, parecido, já estava a dar a relembrar o Rio de Mouros. E eu nisto, há um canto, e eu assim, bem, já estou a aguentar mais. Eu olho, quando eles tinham os placas dos minutos, eu olho, já está quase, já deve estar quase a acabar a primeira parte. E o Beto? Agora? Quinze minutos de jogo. E não faltava meia hora. É o doido, e eu assim, para mim, ai, Jesus, não vou conseguir aguentar isto, mais trinta minutos. Mas pronto, nisto, depois o jogo começa, pronto, já foi mais aquela pressão, depois a gente começou a se assaltar, mais gente do tempo, e aí já comecei a respirar mais. Ok, nesse jogo, depois acabou, correu tudo bem, nós inclusive, nós ganhámos até esse jogo, ganhámos um zero. Depois, coitados do pessoal do Guimarães, eles até, os adeptos até a correr atrás, eles a tentarem fugir, e já estávamos lá fora, eles, e depois, no dia a seguir, a gente tivemos um jantar. Pronto, foi o último, foi o que tivemos um jantar, e eu já estava, estava-me a sentir bem. Já estávamos com a moral do caralho. já, novo o contrato com ele, o presidente, e eu a sentir bem. Então, o Pedro Simões, nesse jantar, trouxe um quispo verde, horrível. Toda a gente a gozar com ele, o jantar inteiro. Mas que casaco é esse, Pedro? Vais para a neve? Na altura ainda estava muito calor, já era o final da época. Vais para a neve. Um quispo verde, horrível. E o Jordão, o miúdo, olha lá, tu está cheio de moral, veste o casaco dele. E eu, não vou fazer isso, porque ele vai... Vai-nos rasgar. E nisto, lá eu comecei a ganhar coragem, não, vou vestir o casaco dele. Começo a vestir o casaco, e eles todos lá. E olha o miúdo, olha o miúdo com o teu casaco. E eu olhar para ele, ele cego. E eu já dançava com o casaco, o Jordão a picá-lo. E eu, caladinho, isso vai-me esperar qualquer coisa, de certeza. E ele dizer, pronto, a maneira de ele estar, principalmente, você sabe, os mais velhos, já eu no balneário, quando apanhava as mais novas, também gostava de picá-los, para fazerem esse género de coisas. Era engraçado. Então, o Pedro, nesse jantar, não disse mais nada. Ficou caladinho, e depois eu no fim, eu cumprimento a ele, ah, vestiaste bem. E eu assim, ah, poxa. Sigo com moral, vejo-lhe. Sigo com moral. E são cinco histórias, numa. Treino a seguir, treinamos, normal, mas vou tomar o banho no fim, venho outra vez, vou-me começar a vestir, vou-me começar a vestir, vou calçar as meias, todas rasgadas. Ah, engraçado, Pedro, arranjaste-me as meias. Nisto, vou calçar, vou vestir as cuecas, todas rasgadas, outra vez. e aí eu, oh, Pedro, isto não se faz. E assim, eu já sabia o que é que vinha aí. Nisto, vou vestir as calças, as calças todas molhadas. e eu, e agora como é que eu vou para casa? E eu, olha agora, vais nu. E eu estava a tentar pedir uma roupa. Para o treino? Para você ir embora? Para mim ir embora. Queria-me ir embora ali o mais rápido que ele. Ninguém me deu nada. Nada. Ou seja, tive de cuecas a correr para o meu carro, e eles todos a gozarem comigo. E eu aí aprendi, para não meter o problema. Vai, Rui. Avança aí. Mas nós no Estrela Li tínhamos umas histórias engraçadas. O Tiago já falou também no Mr. Cabral, que era muito engraçado. O Mr. Cabral era aquela pessoa que estava sempre presente nos treinos, mas que só dava ao treino quando o Mr. Principal não estava. E pronto, treinador da casa. Sim, treinador da casa. E mesmo nos jogos, a mesma coisa. e houve um jogo, pronto, que eu, como eu disse, jogava ali no meio. Chegámos ao intervalo, o jogo não me estava a correr bem. O Mr. começou a dar a palestra e começou a dizer o que é que tínhamos que fazer, isto sempre. E ele, pronto, nunca me tratava pelo outro líder, era sempre por Rui. E ele, a meio da palestra, solta, para tudo, fica uns segundos calados. Se eu fosse eu, Rui já não estava já ali. Começou a dizer, ou seja, a dizer que começou as culpas todas para cima de mim, aquela coisa, e eu assim, pronto, mas deixe, deixe-se ver isto na segunda parte, segunda parte, tudo correu bem, lá chegou na palestra ao final do jogo, tudo normal, ou seja, mas era uma pessoa que era muito engraçada pela forma como falava e como transmitia a mensagem a um... Se fosse ele, tu já não estávamos ali. Mas ele, se eu fosse eu, se eu fosse eu, Rui já não estava já ali, que é o se eu fosse eu. Que era isso, é que era a questão. Depois nós com respeito, porque gostávamos mesmo muito, porque todas as pessoas gostavam mesmo muito dele, só que ali havia a questão que ele por vezes não conseguia passar a mensagem, não se conseguia expressar, como estávamos habituados aos missas principais. E ele depois para mandar as missas. Se eu fosse eu, e depois no balneário, tínhamos aquela questão, como era o misso, sabíamos que ele estava ali, entre aspas, porque os outros não estavam, tentávamos também proteger e ninguém. Ficava-se tudo ali, queria-se rir, mas claro que se aguentavam à grande. Mas o Miguel estava a falar há bocadinho de uma história giras aí do missar também, quando íamos de viagem, quando íamos de viagem, sim, para os Açores e para a Madeira, porque aquilo era um fardote. O missar não se lembra, toma duas horas antes, toma aquele comprimidozinho, chega antes do avião, antes do avião de escolar, já está o homem assim. Assim. E chegávamos lá, e pronto, não dava nada por aquilo. E siga. Uma vez, cheguei à Madeira... Mas já apanhou já algum susto? Não se lembra. Não se lembra. Sim. Mas antes, pois, exato, para tomar, pois, exato. Uma vez cheguei à Madeira, comprimido, os dois comprimidos. Aterrámos, e eu, quando me acordavam, ficava mais ou menos. Não ficava logo, aquilo dava... Tomava um comprimido para sete, oito horas, aquilo era. Às vezes já és de hora e meia. Sim, sim. Geralmente era. Quando acordava-se era. Então, o meu jantar, nesse dia, quando chegámos ao hotel, fui ao quarto, fomos jantar a seguir, quando chegámos. Sabes o que é que foi? Dois cestos de pão com manteiga. E eu nem sabia. No outro dia, disseram assim, epa, tu viste o teu jantar ontem? O meu jantar. O que é que comemos? Tu, o que é que comeste? Dois cestos de pão com manteiga. Foi só o que eu comi. Apagaste completamente? Apagaste. 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 É normal, mas eu tomo, tomo... Quer dizer, eu desde as coisas, não viajo. Não, mas as viagens, por isso, ou para a madeira, então, eu... Não, era para a madeira. Para mim, não era para a madeira. A madeira, é geral, é geral. Por acaso, eu lembro, uma das primeiras viagens que nós fizemos no Estrela, quando íamos chegar contra o marítimo, essa também me recorde. Tiveste medo? Estávamos no inverno. Tu porquê que não podiste ter os pavios pendurados? Mas não tenho noção, o avião, Tu nunca viás pendurado? Pois. Notava-se na... Sim, sentia-se. Bem, a gente pensava que íamos... Aquilo ia cair. Já andei pendurado. Aquilo era. Andava por todos os lados. Por exemplo, o Paulo Lopes, o guarda-redes, o Benfica, o Paulo Lopes já estava assim. Eu estava a olhar, estava a ver aquilo, estava cheio de medo de dentro. Estava o cantor de burro. Mas eu, por exemplo, eu não dava para estar... Eu só me ria. Só me ria deles. Então, era o Paulo Lopes, era assim, o Santa Maria, era já a fazer as rezas dele, já toda a gente. E eu só me ria, e ele disse assim, ó miúdo, mas tem alguma graça. E eu só estava a me rir, mas estou a ver feliz. Aterrou-me, uma dessas viagens... Houve para aí 4 ou 5 vezes, dessas situações, eu pedi para vir pendurado. Meteram uma corda e eu vim pendurado. Mas estava a dizer há bocadinho também, de situações aqui treinadas, pelo menos temos uma muito engraçada, que é quando fomos jogar à Lagoa, nunca mais me esqueço. Estávamos a ganhar, temos-te de Lagoa, no Algarve. Chegava uma coisa. O Pitico, jogava na equipa do... Pitico e o... Isto no Lagoa, na equipa do... Ah não, do Lagoa, era o que fez a esquerda que era. Paixão? Não lembro. Não, não era o Paixão. Não, não, mas pronto, o Pitico era dos melhores jogadores daquela equipa, nós, o Oriental na altura, era uma equipa superior pelos jogadores que tinha, e se não me engano, este jogo estávamos a ganhar 2-0. E há um livre a meio do meio, isto é um fartote, isto é um fartote que dá para rir dentro do campo, porque normalmente só se ri quando o jogo acaba, mas aquilo é mesmo para rir dentro do campo. Estava eu ao pé, estava eu, pronto, ali na minha zona, ali no lateral esquerdo, que era ao pé do banco onde estava o Missa. E o... Ah lá, um do meio, que era o teu Zé. Mister! Mister! Zé, Mister! Missa começa a olhar, o que é que é isto? Posso bater? Estou com fé. Vai rezar? Missa vira-se. Estás com fé? E ele já pensa, ai que o Missa vai me deixar bater, mas aqui estamos a falar de um livro bem perto do meio-câmbulo, mesmo que queria bater direto. Sim, que aquilo era, ou seja, para pôr bola na área, ou para dizer alguma coisa. E ele, Mister, posso bater? Estou com fé. O Mister dá-lhe aquela pausazinha, que é para ele ficar ali naquele espaço. Estás? Então olha, estás a ver? Vai lá para trás, reza. O outro marco. Não, mas tudo, eu lembro, estava eu ali, e a malta que estava ali mais perto, mas tudo a rir, tudo a rir. E ele lá foi, virou as coisas assim, uma joia, uma joia, uma joia, não, uma joia, lá se ficou, se fosse outro malandro qualquer, o Mister dizia que mais, se fosse preciso até, agarrar-me na bola e tentava, e ele não, lá bem triste, com também quase dois metros. Isso aconteceu-me com o Abílio, no Saldeiros. O Abílio assim, me livre um bocado, já mais para o lateral, e eu dizia, pá, cruzi-se bem. E ele, direto, cruzi-se bem. E ele, toma, meteu lá dentro, direto. Direto, isso acontece. Errar é o Mano. Errar é o Mano. Neste momento. Este momento também é parar agora, para seguir, para a segunda parte. A primeira parte, aqui na Ericeira, com o Rui e também com o Tiago. E acabámos casa da dor de burro do bocote. Exatamente. Vamos voltar, vamos voltar para a semana, com mais histórias que prometem, contamos consigo, estamos na Sport TV+, e isto continua a ser. à beira-mar, ou no interior, um bar aberto. Até lá. Eles já estavam a treinar para aí, há 15 dias. Toma, toma, toma. Nisto, eu já não estava a aguentar. Até os guarda-redes já tinham 2 metros. 2 metros, já passavam por mim. Eu já me arrastava, já estava morto. Eu assim, eu não aguento mais isto. E o treinador deles, era tipo militar. Goa, run, run. E eu, queria dar, queria parecer bem. E eu, não estou a conseguir. Era o guarda-redes, já tinha para aí, duas voltas à minha frente. E eu era o último morto. E assim, pronto, a minha experiência vai acabar aqui. Run, run. Era de tragédia. quase nem eu estava quase com aquilo. Mas o que é isto? Mas o que é isto? Mas o que é isto?